E chegou a hora de falar de um assunto que todo mundo gosta e tem muito interesse, viu? É, eu tô falando do seu carro. É o quadro na oficina. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de modernidade. Afinal, quem não gosta dessa tecnologia que ajuda a melhorar o nosso dia a dia? Quando o assunto é automóvel, então, os sistemas mais modernos trazem praticidade para os motoristas. Agora a gente vai explicar pra você como funciona a injeção eletrônica do carro. Ela foi criada principalmente pra não prejudicar o meio ambiente, já que ajuda a diminuir a emissão de gases na atmosfera. Mas o principal objetivo desse sistema é melhorar o rendimento do motor. O Lucas Lima vai explicar pra gente como isso funciona. Com a implantação da injeção eletrônica nos veículos, sensores e atuadores foram instalados nesse sistema. Cabe ao módulo de injeção eletrônica, também conhecido como unidade central de controle, receber os sinais dos sensores e ativar os atuadores para o bom funcionamento do veículo. A injeção eletrônica é tão moderna e inteligente que faz automaticamente algo que antes era feito de forma mecânica. Antigamente, a função de misturar o ar com o combustível no seu veículo era feita pelo carburador. Um sistema completamente mecânico. Porém, essa dosagem não era feita de uma maneira precisa, por se tratar de um sistema mecânico já ultrapassado. Com a implantação do sistema de injeção eletrônica, por exemplo, essa dosagem é feita através de sensores. Hoje, os carros mais modernos, geralmente saíram agora na última década, dispensam o uso de cabo. Eles usam o corpo de borboleta, ou TBI, eletrônico. Um sensor no pedal de acelerador e o outro sensor com o motor de passo aqui nesse corpo fazem o acionamento desse sistema. O sistema de injeção eletrônica auxilia o motorista também na hora da partida. Antigamente, carros a álcool, por exemplo, possuíam aquele tanquinho com gasolina para em partidas frias, ele havia dificuldade de pegar e você apertava um botão, o famoso injetor, para injetar a gasolina que seu carro funcionasse. Hoje é tudo feito eletronicamente. Mas como todo sistema elétrico, por mais moderno que seja, pode apresentar problemas, com a injeção eletrônica não é diferente. Só que o motorista pode saber quando algo está errado. O motorista sempre deve ficar atento com aquela famosa luz de injeção que aparece no painel. Essa luz amarela aqui, que simboliza um motor. Fique sempre atento a ruídos excessivos no motor, a uma dificuldade de fazer o carro pegar na primeira partida, ou a perdas de potência, quando você pisa no pedal do acelerador e sente alguma falha. Alguns modelos de veículos possuem uma luz no painel com a sigla EPC, é um sinal de aviso. Se você anda com o veículo e essa luz acende, você deve levar até um especialista, porque deve estar acontecendo alguma falha no sistema de injeção. Então chegou a hora de procurar um especialista. Leve sempre num mecânico de confiança, num técnico especializado, pois na maioria dos casos de injeção eletrônica, a manutenção, o diagnóstico, é feito através de um scanner. A oficina especializada que você levar deve ter um scanner. A partir do momento que o técnico entra com o scanner, esse scanner vai dar avaria ali, ou um caminho ao técnico seguir para saber qual é o problema do seu veículo. Essas foram as dicas de hoje. Eu te espero na semana que vem, claro, com mais novidades. Não esqueça que nós também estamos na internet, no portal sbtinterior.com. E você já sabe, aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima!